Bom, e o ganhador do desafio foi aqui o Biel aqui desse canal, né? Biel G4M3PL4Y, né? Esse monte de número aí, enfim. Ele foi o ganhador, então, Biel. Se você tá vendo o vídeo, já comenta aí, deixa seu contato, seu WhatsApp, seu Instagram em poder entrar em contato com você e você receber os 10 reais, beleza? Bom, então vamos aqui, galera, cumprir o desafio. Bom, já estamos sobrevendo o PEC aqui, né? Já vamos cair por aqui, que é mais movimentado e poder ir na mil, mas na mil não tem muito aqui no momento, né? Tipo, a mil era bastante movimentada, mas agora não tem mais tanta gente, né? Então, não vai muita gente pra lá. Então, vamos aqui em PEC, que é sempre bem movimentado, né? Bom, galera, eu não tô com a minha conta original, tô com a outra conta que eu fiz, porque na original eu não conseguiria fazer 20 kills, né? Bom, o máximo que eu consegui fazer foi... Eu já fiz, né? 25, mas foi no início da conta, né? Agora não estamos conseguindo fazer tanto, né? Mas então, já chamamos a K47 aqui, ó. Arma top demais, bem forte essa arma, né? Bom, já vamos aqui... Já conseguimos uma A12 também, né? A M10-14. Essa aqui é uma ótima mapa perto, sendo que eu prefiro a MP40, né? Eu acho mais potente. Então, já vamos... Temos mais aqui outra K47 pra pegar a munição. Coletível 1. Temos aqui kit médico também, que é muito importante, né? Temos ali embaixo outro kit médico, né? Vamos pegar aqui também. Precisamos, se você tem bastante kit médico, né? Porque se levar a tira, né? Precisamos pôr a vida. Já temos munição aqui, DM-10-14. Temos mais aqui, mais munição. Pega esse cara. Esse cara é mais potente. Mais forte, né? E a boa também vai destruir carros aqui no game, né? Então, se você tá... Se tiver um Zé Carrinho atrás de você, né? Já pegou a Miracote-X, né? Se tiver Zé Carrinho atrás de você, já pega esse cara que é bem forte. Ou a Grosa também, que são ótimas armas pra destruir carro. Bom, então já vamos descendo aqui de novo. Vamos procurar pessoas pra matar. Já estamos bem equipados. 7 kit médico. Scar, 12. Bom, já vamos aqui. Achamos um já, ó. Aí, toma uma match bala aqui. Vamos usar a Miracote-X, né? Bom, já foi. Um kill já, ó. Um kill já foi. Agora falta 19, né? Vamos ver se a gente consegue concluir isso. Resta 38 vivos. Ainda dá pra gente... Ainda a gente consegue 20, né? Vamos lá. A gente só precisa achar bastante pessoas aí, né? Pra gente tá conseguindo fazer esses 20 kills. Vamos ver se tem alguém pra cá. Bom, já tem mais um tiro de nós aqui, ó. Pessoal, já vai. Vai meter tiro também aqui, ó. Já morre também, ó. E pronto. Já foi 2 kills. Bom, galera. Eu tô cortando algumas partes pro vídeo não ficar muito enjoativo, né? Tô deixando só as partes, mas com a ação aqui pra ficar melhor. Bom, já tem mais um ali, ó. Pessoal, já tem mais um ali. Vamos ver se tem bala aqui também, ó. Ele tá de XM8. Mas não, já tá de escaro. Esse cara é mais forte. Já foi mais um. Já foi 3 kills. Então vamos ver o que ele tinha aqui. Bom, já tem mais um ali, ó. Tem mais um vindo ali, ó. Ó, vai, ó. Usar mira assim, ó. Pronto, já foi 4. Vamos lá. Falta mais alguns ainda. Vamos lá. Acho que tem a gente mais atirando aqui pra baixo. Vamos olhar aqui. Vamos ver. Vamos ver se tem mais. Tão atirando ali embaixo. Vamos procurar. Que é pra tá ali. Vamos olhar, né? Ó, tá lá. Ó, tá lá embaixo. Pegar esse cara aqui. Tão trocando tiro lá, né? Vamos usar a mira aqui, ó. Certinho, ó. Na cabeça, ó. Opa, errei. Aí, ó. Foi 5 kills já. Tem mais um ali pra cima. Vamos ver se a gente acha ele. Ó, já matamos mais um. Já foi. Já foi 6 kills. Vamos lá, galera. Estamos quase lá. Essa 19. Ainda dá tempo pra gente conseguir fazer. A gente precisa matar quase todo mundo, né? Pra conseguir. Mas vamos lá. Pegar as munições tudo aqui, ó. Tá meio bugada a net. Pera aí. Aí. Vamos lá. Vamos abaixar aqui que é melhor, né? Aí, pegou a munição. Capacete level 3. Colete level 3. A fama, a fama. Eu não gosto muito. Vamos deixar essa... Ah, vamos cagar esse cara mesmo. Vamos procurar mais kills aí pra gente matar, né? Vamos lá. Tem mais uma tende minha aqui, ó. Pera aí, ó. Já vai, ó. Vira na cabeça, ó. Opa. Foi. Aí, já foi 7 kills. Como a gente acha mais. Só descara. Descara é muito boa, galera. Tem mais uma aqui em cima, ó. Já vai de 12, ó. Opa. Vai fugir, não? Aí. Ah, foi. 8 kills. Vamos lá. Essa tá 12, galera. Vamos ver se a gente consegue ir lá. Ó, tem mais um. Tô trocando tiro aqui na frente, ó. Ali, ó. Bem na minha frente tô trocando tiro, ó. Então vamos pegar, ó. M241, porque eu peguei no drop ali atrás, ó. Vamos lá, ó. Ó, vamos lá. Tem mais um. Aí, 9 kills. Vamos lá. Não dá mais tempo pra gente fazer, galera. 20 kills. Mas vamos conseguir a gente matar aí o máximo que a gente conseguir. Um. Aí, o Biel. Não vai dar pra gente conseguir concluir seu desafio, ó. Mas já vai mais um aqui, ó. Ó. Tô usando colete. Tá pegando colete. Ih, tem mais um tirando aqui. Pera aí. Já vai matar aqui, ó. Aí, ó. Ih, morreu também. Já foi 10 kills. Então só dá pra gente fazer 15 agora, mais um Biel. Então não vai dar pra gente concluir o seu desafio. Mas mesmo assim, você vai tá levando os 10 reais. Beleza? De crédito. Só entra em contato comigo lá no WhatsApp. Ou no Instagram. Você deixa o meu Instagram aí, ó. ArrobaSando01Oficial. Ou você pode deixar no seu contato aí nos comentários. Beleza? Aí já vai mais uma. Tá pegando no colete, né? Ó. Vou pegar aqui. Agora vai, ó. Pronto, galera. Já foi 11. Então isso a gente acha. Só falta 2 pessoas. Não, falta 4. Falta 4 pessoas. Tem mais uma tendininha. Eu não tô achando. Pera aí. Onde é que tá? Eu não tô achando esse daí. Só tem mais uma ali, ó. Ó. Vai, vai. Tira. E 20, 24. Não foi. Tô na casa. Vamos no outro aí de baixo. Tá tirando pra cima. Onde ele tá? Ele tá lá dentro. Mas tem uma aqui embaixo, ó. Aí, ó. Subindo ali, ó. Achou. Agora vai morrer. Agora vai morrer. Vamos lá. Aí, já foi 12 kills. Agora vamos... Ó, o da casa tá tirando. Vai levar a tira, ó. Ele morreu. 13 kills, galera. Vamos lá. Vamos ver se a gente acha. Só tem mais duas pessoas, só. Só mais dois players. Estão atirando de mim aqui, já, ó. Estamos finalizando essa partida aqui. Vai. Onde é que tá? Onde é que tá? Tá aqui embaixo. Acho que tá atrás da torre aqui, né? Vamos ver. Tá ali atrás. Tá subindo. Tá chegando aqui. Eu vou meter bala aí. Vai morrer. Vai morrer também. Vai morrer. Vai morrer. E... Vai. Vai. Bom, não conseguimos concluir o desafio. Mas, mesmo assim, Bial, você ganhou as 10 reais de crédito por ter mandado desafio, né? Bom, então entra em contato comigo no meu Instagram, arroba.sandruzerooficial. Ou deixa seu contato aí nos comentários pra mim estar entrando em contato com você, ok? Bom, então, se você quiser ainda me desafiar, você também tem mais chance de estar ganhando 10 reais de crédito. Só deixa seu desafio nos comentários ou envia pra mim no meu Instagram, ok? Vou estar escolhendo um desafio em breve. Vou estar trazendo pra vocês aí o vídeo tentando cumprir o desafio, beleza? Eu vou encerrar por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Fui. Vamos lá.